Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estarmos juntos aqui. Queria começar pedindo aí para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe os vídeos, tá certo? Aos que se inscreveram, muito obrigado pela confiança aí. Vamos falar sobre o plano midiático aí do MBL. Basou o vídeo do Renan dos Santos dizendo que eles fariam grandes coisas aí na próxima semana, mas que ele não podia falar porque se não iam boicotar eles e etc, etc, etc. Até eu fiz outro vídeo desafiando o general o general Heleno, olha, venha pro pau, venha pra treta. Pois é, hoje nós vimos aí, repercutiu muito na mídia, a integrante do MBL, a Cris Bernard, que também era assessora do Fernando Holliday, vereador de São Paulo. Ela que é pré-candidata à vereadora de São Paulo, imagine por que que ela foi fazer isso. Será que tem alguma coisa a ver com a pré-candidatura dela? Ela foi lá, segundo ela, questionar o presidente da república sobre os mortos, sobre as pessoas que faleceram aí devido ao covid-19. Mentira, ela foi lá pra aparecer e esse é o plano do MBL. Eles querem o que? Promover pessoas pré-candidatos a vereador, a prefeituras e etc, 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 etc. Das eleições municipais que teremos agora no final do ano. Eles querem promover. E como eles vão fazer isso? Tentando constranger o presidente. Uma vez que o presidente não apoiou eles, por exemplo, o Kim Kataguiri queria ser o presidente da Câmara dos Deputados e queria o apoio de Bolsonaro. Não obteve. Eles querem o que agora? Constranger o presidente, causar constrangimento, tirar proveito político da pandemia que o Brasil vive. Isso mostra bem o caráter dessas pessoas e o caráter dessa menina que se diz atriz e decorou realmente um texto pra falar ali na frente do presidente e por isso foi expulsa de lá daquele cercado. Isso é uma coisa inaceitável. Tentar tirar proveito político dessa pandemia, MBL. Como vocês decaíram, hein? Não eram bons, mas agora estão piores ainda. Estão muito pior. Decaíram assim tremendamente. Não duvido, não duvido. E escrevam o que eu estou falando. Eles apoiarem Haddad 2022 ou Ciro 2022. Não duvido nada. Eles vão mostrar a verdadeira face, a nova esquerda. Eles estão, por enquanto, se segurando, tentando... Olha, nós somos direita, mas nós atacamos todo mundo da direita. Eles se acham os arautos da verdade, os arautos do conservadorismo, os últimos moicanos do conservadorismo. Coisa que eles não são. Não são conservadores, não são de direita. Realmente são de esquerda. É a nova esquerda que surgiu. Aliados a partidos do centrão e da esquerda, como o PSDB, como o DEM, como o Podemos. Então eles estão criando esse plano de constranger o presidente da República, tentando tirar capital político do presidente. Eles sabem que o Bolsonaro é uma pessoa explosiva. Eles sabem que se ficarem torrando as paçoca dele, ele vai acabar esbravejando, xingando, dando as patadas que eles merecem até mais. Então eles estão fazendo isso. Colocaram essa menina lá, porque ela é pré-candidata a vereadora aqui em São Paulo. Creio que não vença, porque é uma figura inútil. Estão promovendo já há algum tempo, porque eu tenho visto eles retweetando algumas falas dela no Twitter, e ela printando e colocando lá no Facebook. Olha, o MBL me retweetou, como se eles não tivessem combinado antes, ou ela, olha, retweeta aí, que é para dar visibilidade a ela. É plano. Eles têm o plano de elegerem o maior número possível de vereadores integrantes do MBL, porque o MBL futuramente, e não vai demorar muito, vai se tornar um partido político. Isso é fato. Eles vão se tornar um partido político. Por enquanto, eles dizem que é o Movimento Brasil Livre. No Twitter, vocês vão me ver expressando de outro modo sobre eles. Aqui eu não posso falar. Mas, voltando ao assunto, ela tentou se promover às custas de Bolsonaro. Já que não tem o apoio de Bolsonaro, ela vai tentar fazer o quê? Se promover, aparecer na imprensa, porque aí ela vai ter toda uma extrema imprensa mostrando as coisas que ela está fazendo para constranger o presidente para tentar se eleger ela que é assessora de Fernando Holliday. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem que não sou eu que estou falando. Não sou eu só que estou falando aqui. Estava vendo aqui o vídeo do Enzo, mas está aqui, ó. YouTuber e pré-candidata quem é a ex-eleitora que disse se sentir traída por Bolsonaro? Está aqui, ó. Cris Bernard é a mulher que se manifestou e afirmou na manhã de hoje em frente ao Palácio do Alvorada ser a eleitora traída do presidente Jair Bolsonaro. A atriz entre aspas, né? Porque você não vê ela fazendo nada a não ser interpretando ali na frente do presidente da república. YouTuber e pré-candidata a vereadora pré-candidata a vereadora por São Paulo. Ela também faz parte do movimento Brasil Livre MBL e trabalha no gabinete do Fernando Holliday tá certo? Do Patriota na Câmara de São Paulo. O MBL, inclusive, tem intensificado suas ações contra o presidente. É o que eu estou falando. Eles têm um plano midiático de tentar fazer o que? Constranger o presidente da república tentar ter o maior acesso possível à mídia fazendo isso porque a mídia vai mostrar o que eles estão fazendo. Esse é o grande golpe deles. Só que eles estão capitalizando em cima de uma doença que está matando pessoas. Eles estão utilizando uma pandemia para angariar capital político. O Bolsonaro, pelo contrário, ele tem tratado a pandemia aí como deve ser tratada. E por isso, ele até vem perdendo capital político. Ao contrário do que o MBL faz, ele não está querendo ganhar, angariar capital político com a pandemia. Ele quer ver o Brasil crescer. É só você analisar o modo como ele age e o modo como o MBL age. O MBL mente, o MBL manipula, o MBL se acha o arauto da verdade. Eu já fiz vídeo, tenho vídeo aqui, aconselho que vocês assistam aí sobre o MBL, sobre a discrepância do MBL. Ele que vai se moldando conforme os movimentos aí da política no Brasil, ele vai se moldando e aderindo para tentar manter a visibilidade. Mas a máscara dele já caiu faz tempo. Caiu e nas eleições nós vamos ver isso, hein? Esperem as eleições municipais que nós vamos ver isso. Mas, como eu ia dizendo, estão capitalizando em cima de pessoas que estão morrendo. utilizando as mortes de pessoas para angariar capital político. Agora eu pergunto, será que Cris Bernard, será que o pessoal do MBL teve a decência de ir pesquisar as mortes no Brasil? Porque agora parece que só se morre de Covid. E há inúmeras outras doenças que matam muito mais que o Covid. E eu vou mostrar para vocês aqui, mais uma vez. Portal da Transparência está aqui, vou até diminuir a tela para que vocês vejam bem. Estava um pouco fora de foco aí. Depois eu volto para vocês verem a fonte da reportagem falando da Cris Bernard aí. Está na Folha de Pernambuco, está certo? Está aqui. Painel registral especial do Covid-19. óbitos por doenças respiratórias. Aqui estão inclusos o SARS, está incluso o Covid, está incluso pneumonia, insuficiência respiratória, septicemia, causas indeterminadas que não foram determinadas, não se sabe a causa e os demais óbitos somados. Está certo? Está aqui. 1 de janeiro de 2020 a 10 de junho de janeiro de 2020. Está certo? Aqui você tem o comparativo com 2019, o mesmo período. 1 de janeiro a 10 de junho de 2019. Então você tem aqui ó 489.968 mortes nesse período em 2019. Temos um pequeno aumento aqui. 509.549 pessoas morreram agora em 2020. Está aqui ó. Pneumonia o ano passado matou 93.587 pessoas. Certo? Esse ano pneumonia curiosamente matou mais de 10 mil pessoas a menos. Será que estão errando os diagnósticos? Porque geralmente a pneumonia se você acompanhar o gráfico ela mantém uma média. Aqui nós temos mais de 10 mil mortes a menos. Mas tudo bem. Mesmo assim 8.831 pessoas. Covid vocês considerem 39.680 pessoas. Está acima aqui do 36.004 Vamos ver aqui. Quem mais? Aqui ó. Esse ano a síndrome aguda respiratória grave conhecida pela sigla de Sars matou 8.386 pessoas. Só que você veja pneumonia Sars para eles são apenas números. Eles mostram que não se importam quando fazem esse tipo de constrangimento com o presidente da república. Olha morreram 39.680 pessoas de Covid. Ah mas pneumonia não todo ano tem. Esse não dá para capitalizar. Esse não dá para angariar capital político. Esse eu não consigo politizar em cima. Vamos dar foco nesse aqui. Vamos dar ênfase nesse aqui. É isso que eles estão fazendo quando fazem esse tipo de coisa. Tá aqui ó insuficiência respiratória. Aí você tem asma bronquite diversas doenças respiratórias que não é o Covid porque aqui no registro só entra os óbitos que são contabilizados como Covid. Não entram óbitos suspeitos não entram talvez não entram eu acho não. É Covid 19 foi testado aí tá aqui. Então tá aqui ó insuficiência respiratória 41.738 pessoas. Não se consegue capitalizar aqui. Septicemia infecção generalizada 67.063 pessoas. Mas eu não consigo capitalizar eu não consigo atacar o presidente por causa disso. Então são só números essas pessoas aí ó só milhares dessas pessoas que se danem. É isso que eles pensam é isso que eles mostram. Eles ligam o dane-se para as pessoas. Olha essas pessoas aqui são descartáveis são apenas números. São só números. Então eles descartam. É isso que eles estão fazendo esse tipo de ação. O MBL está pouco se lixando para quem está morrendo. O MBL não está nem aí para quem está morrendo. O importante é atacar o presidente. Olha se você morreu e eu consigo utilizar a sua morte para atacar o presidente aí você é importante. se seu pai morreu e eu consigo usar a morte do seu pai aí seu pai é importante. Se eu não consigo usar dane-se seu pai é só mais um que morreu todo ano morre um monte de gente. É isso que eles fazem quando tem esse tipo de ação quando tem esse tipo de foco é isso que a Rede Globo faz é isso que a Bandeirantes faz é isso que as emissoras fazem a extrema imprensa faz isso eles não mostram pra vocês esse tipo de coisa todas as mortes do Brasil que são registradas em cartório elas vêm pra cá mas isso não é importante essas pessoas são só números a Cris Bernard está preocupada em se eleger vereadora está preocupada em atacar o MBL está preocupada em interpretar ó eu sou ex apoiadora de Bolsonaro ó eu perdi muitos empregos porque apoiei Bolsonaro nunca trabalhou e agora está aí ó está aí fazendo esse tipo de jogo é isso que nós precisamos combater também então eu peço a você compartilhe esse vídeo não só esse vídeo tem um vídeo do Enzo tem um vídeo olha tem N vídeos aí compartilhem também para que as pessoas saibam quem é o MBL e quem é Cris Bernard tá certo porque eles estão um pouco se lixando para essas pessoas aí ó todas essas pessoas são 509 549 mortes covid representa 7,78% dessas outras mortes o restante o restante dane-se são só números não estou nem aí eu não capitalizo com isso é isso que eles fazem um grande abraço e que Deus abençoe a todos fazer o